Em Governador Valadares, durante a Operação Bravo Torres da Polícia Militar, um homem e três adolescentes foram detidos no bairro Palmeiras. Segundo os militares, mais de 100 pedras de craque, quantidade de maconha, armas de fogo, balança e dinheiro foram apreendidos. O tenente Marco Aurélio de Oliveira traz outros detalhes. Conseguimos observar pessoas em atitude suspeita, fazendo a traficância naquele local. Conseguimos cercar o imóvel e observá-los quando estavam ainda com forte arma de fogo e com material de drogas. Adentramos o imóvel, onde conseguimos lograr êxito na apreensão de três menores e a apreensão de um maior. São pessoas conhecidas aí no conflito de gangues, naquela localidade, tendo em outras oportunidades já sendo presos pela nossa guarnição, pela guarnição do 6º Batalhão. No momento, nós conseguimos ali apreender duas armas de fogo, curiosamente uma das armas de numeração raspada, boa quantidade de drogas, cerca de 101 pedras de craque, bastante dinheiro, 503 reais da movimentação do tráfico de dia, e outros materiais usados aí na embalagem da droga.